Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma final da Back to Warcraft Weekly. Nós temos um grande novido do Warcraft 3 brasileiro pra gente acompanhar por aqui. Ele chegou até a final. Chegou até a final mais uma vez e tá enfrentando o norte-americano, o rei das Américas. Mas do outro lado nós temos... Pato! El Grande Pato. Grão-mestre brasileiro. Tá aí pra lutar contra o melhor das Américas de uma match-up. E até agora ele tem que se provar, né? Contra Hitman, ele nunca teve alguma vitória. Não, pelo menos nos campeonatos. O Hitman sempre dá uma boa vassourada. Tem uma diferença de quase 400 de MMR entre os dois jogadores. O espato tá em 2150, de vez em quando chega em 2200. O Hitman está aí com 2600, se não me engano. O Small perguntou tem como apostar. As apostas estão fechadas. Você quer apostar em dinheiro? Aí, não. Normalmente, abre as apostas aí pro chat. Antes de começar a série. Keeperzinho. Vai sendo a escolha aí do Pato. Keeper nas mãos do brasileiro. Vai ser Blade Master do outro lado. Aquele peãozinho que já tô roubando. Ó, vamos ficar de olho no MVP. No ladrãozinho. Isso é o risco que o Pato assume quando ele sai com o Keeper farmar em dois campos. Isso é um risco que o Pato assume quando ele vem com o Keeper pra cá pra acelerar o farm dele. O peão pode roubar porque o dano da arqueirinha é muito baixo. E ele não pode deixar o Anselmente a foar atacando, senão ele vai perder a XP. Então, é um risco que o Pato assume. Mas que agora rendeu. Level 2. Já tem Tangle. Já tem Tangle. Já tá dando as cartas pra aqui. Ele vai conseguir roubar alguma coisa! Alguém segura esse brasileiro que ele já chegou passando com a Motok e roubando a XP do norte-americano. Tem ainda um pouquinho de mana. O Samuro vai fugindo. E Pato tá de olho. Vamos ver se ele vai desbloquear o modo Super Saiyajin. Pato encontrou onde é que tá o Samuro por aqui. Ele utiliza esse review. E não adiantou. O Hitman acaba levando o Last Hit. Mas ainda não pega o Level 2. 1x0 nessa grande final. Que é uma MD5, rapaziada. Difícil pro Pato. Tá enfrentando o Rei das Américas. Mas mesmo assim... Ele busca dar trabalho. E trocou o Marqueirinha. Nossa, caiu. Caiu ali no pior momento possível. Vamos ver se o Pato vai conseguir. Ele cancelou o Alto Ataque. Não vai conseguir. Ele vai ter que sair vazado. O Grunt sai com a vida muito baixa. E o Pato não consegue tirar o proveito do seu Level 2 tão eficiente assim. Se ele conseguisse matar um Grunt, ia ser excelente pra ele. Pãozinho. De cortesia, né? Pãozinho que mostra onde é que tá o adversário. O Pato vai expandir e o Hitman dá as caras. Ele tem DPS pra derrubar, hein? Ele tem DPS pra derrubar. Talvez o Pato tenha que cancelar essa expansão. Que momento, velho. O Hitman tem um Elfo contra Orc que... É difícil pra todos os Elfos aqui do Ocidente. Os melhores Elfos pra bater no Hitman são os Orientais. Opa! Cancelou alguns Altaques. Vai rolar mais um Entangle. Será que o Pato consegue defender essa expansão? Mais um Entangle por aqui. Tá ficando com a vida muito baixa. Ele vai continuar lutando. Vai continuar lutando. Vai continuar lutando. É review. Ele joga review por aqui. Consegue pegar o Level 2. Mas não, o Pato mandou o GG. Ele desiste no começo. Lembrando que é uma hora da manhã. E o Pato já pode estar meio tiltado. Ele participou aí de um campeonato de longo prazo. E 2x0 aí pro Hitman. Vamos ver se o Pato ainda consegue manter a cabeça firme, velho. Porque ele já ganhou do Luchael e ganhou do Inspirable. Mas desistir ali é... Ele já tinha plena ciência do que ia acontecer depois. Ele já tinha plena ciência. Ele ia ter que forçar um jogo pra T2. Atrasado. Ia ter que lidar com um segundo herói que provavelmente ia chegar ao Level 3. Ele tava ciente do que ia acontecer depois. E aí E aí